Top 3 de hoje, essa é pra quem tá com preguiça de ver dois hangouts que a gente fez sobre comida. Ou seja, top 3 de hoje, comidas tradicionais no Japão com direito à indicação de local pra comer essas comidas. Então, top 1 é o peixe cru, né, sashimi, no Tsukiji Market, que fica em Tóquio. Tsukiji é o mercado de peixe do Japão, é onde tem aqueles leilões de atum que pesam toneladas e são vendidos a sei quantos milhares de dólares por aí. Então, lá em volta do Tsukiji tem o Alter Market, que eles chamam que é a região externa que tem vários restaurantes. Tem um milhão de possibilidades lá pra você comer e os peixes são super frescos. Top 2, mochi no Nakatanido. Pra quem não sabe o que é mochi, a gente já fez um vídeo explicando um pouquinho sobre o que é mochi. Na verdade, a gente fez um vídeo sobre o mochitsuki, que é um evento de mochi. O mochi são aqueles bolinhos de arroz fofinhos e que parecem até um chiclete, né. Então, lá você, nesse Nakatanido, ele é dito como o mestre de mochi mais rápido de todos, que é o Mitsu Nakatani. Ele tem uma loja em Nara chamada Nakatanido, né. E é interessante que, com certeza, você já viu um vídeo dele que ele faz, lá ele bate a massa de mochi com outra pessoa e eles batem muito rápido, eles ficam gritando, batendo a massa. E eles dizem que é essa velocidade, a consistência da batida na massa do mochi, é que dá essa textura, essa liga tão diferenciada do mochi dele pros demais mochis. E top 3, ramen, ou, como dizem os japoneses, ramen, no Ramen Museum, que fica em Yokohama. Além de poder aprender um pouco mais sobre a história do ramen na cultura japonesa, né, e também na cultura chinesa, por que não? Veio de lá. Você pode apreciar diversos restaurantes de ramen no subsolo do Ramen Museum. Eu fui no Ikemen, e Ikemen significa Homem Bonito, e eu achei legal, assim, a temática deles, porque eles usam várias coisas de filme, né, pra dar nomes aos pratos deles. Então, tanto pra dar nome aos pratos, quanto pra enfeitar o próprio restaurante. Então, eu tenho uma foto que eu tirei com uma placa, que parecia o Michael Jackson, na posição do Michael Jackson, e ele tava segurando uma cestinha de, como se fosse um coador de ramen, né, pra escorrer o ramen, e na outra ele tava com rashi, e em cima tava escrito This Is Ramen. Pra quem não sabe, né, o Michael Jackson, ele tem uma música chamada This Is It, e é exatamente a mesma capa, só que com o This Is Ramen. Outra coisa é que tinha as plaquinhas de um prato chamado Jurassic Pork, porque era o ramen, né, era o ramen com carne de porco, então se chamava Jurassic Pork. Eu achei isso sensacional. Eu nem sabia se era a melhor lameria que tem lá dentro, depois eu li um pouco e vi que não era, mas eu achei, só pela temática deles, eu achei super interessante experimentar o Ikemen. Então fica aqui as minhas três dicas das três comidas mais tradicionais, e com recomendação de onde você pode comer. É óbvio que essas três comidas, por serem tradicionais, você pode encontrar em diversos outros locais do Japão, mas eu trouxe aqui três locais que são tradicionais pra essas comidas tradicionais. Vou ficando por aqui, e até o próximo Top 3 no Japão. E você, qual Top 3 você gostaria de saber? Não esquece de dar um like no vídeo, curtir o nosso canal e ativar o sininho pra não perder os próximos Top 3 no Japão. E você, qual Top 3 no Japão? 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 E você, qual Top 3 no Japão?